Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixei isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, vocês estão vendo um cenário diferente, tô aqui na casa do Reinaldinho, espero que vocês estejam assistindo todos os nossos vídeos, estejam ligados no Instagram, no TikTok, a gente tá gravando muito conteúdo pra vocês. E hoje, eu não ia perder a oportunidade de dar uma troladinha no Reinaldinho. Tem até um ajudante! E aí, galera? Olha só, senta aí, porque senão... Gente, vocês não estão entendendo que esses meninos, olha isso, esses meninos todos, eles tomaram biotônico e eu não tomei, porque Reinaldinho é alto, todo mundo é alto. Todo mundo, deve falar um monte de basquete. É verdade! Então é o seguinte, vou explicar pra galera e vou explicar pra você também. Show! O que acontece, quero trollar o Reinaldinho, e aí eu pensei em um invasor na casa dele. Gosto! Que eu sei que, tipo assim, Reinaldinho, ele vive aqui gravando, isso aqui é a vida dele, e eu acho que ele ficaria muito tenso. E ele já é um cara, tipo, tenso, sabe? Ele já é meio tenso, então... E você é pra trollar ele, você pode contar comigo que eu sei cada coisinha. Então, isso que é bom, porque eles conhecem o Reinaldinho, assim, totalmente. Eles sabem o que preocupa, o que não preocupa, como agir, como lidar. E aí, eu trouxe este maravilhoso para me ajudar. Neste canal maravilhoso. Então, é o seguinte, o que a gente vai fazer. Eu convidei o Reinaldinho pra gravar o último vídeo de hoje, e vocês, a maioria da produção, já foi embora. Galera toda já. É, então, a gente tá aqui, solitários, tá? Até um silêncio. E eu chamei o Reinaldinho pra gravar mais um, eu falei, ah, eu tenho uma ideia, e ele foi tomar banho. E aí, agora que eu tive essa ideia magnífica, que vai ser o seguinte. Enquanto a gente estiver gravando, você vai passar, vai fazer uns barulhos. Vai ser, na realidade, um invasor. Como se alguém tivesse invadido a casa dele. Como estamos eu e ele aqui, ele vai achar muito estranho. No caso, ele sabe que tu tá aqui ainda. Sim. Aí você vem, despede, fala que já tá indo, taranã, 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 taranã. Dá um tempinho, né? Isso, dá um tempo. Ele acha que eu vazei mesmo. Total. E aí, coloca uma roupinha preta, você vai fazer isso. Vou pegar uma roupinha preta, vai ficar mais misterioso ainda. Exato. Aqui tem uma janela. Então, ó, vocês estão vendo que literalmente a gente tá com o estúdio todo preparado pra gravar o vídeo. Não tem um barulho, não tem ninguém, tá tudo escuro. E aí a intenção é, faz um barulho estranho, aí dá um tempinho, passa por aqui. Porque eu tenho certeza que ele vai se assustar, é impossível. Não, eu tenho certeza absoluta. Ele é um cara muito medroso. É muito medroso, vocês não têm ideia o tanto que ele é medroso. Tá entregando o Naldia aqui. Pois é, e aí na hora que ela fala assim, não, a gente precisa assustar ele dessa forma assim, eu falei, não, já, deixa comigo. Eu acho que é uma forma fácil de a gente trollar ele. E aí, óbvio, quando ele se assustar de verdade, o melhor de tudo é que a gente estará gravando um vídeo. Sim. Então, tipo, a reação dele vai pegar com a câmera na cara dele. Eu não vou precisar nem esconder câmera. E aí depois, se ele quiser sair fora, a gente sai fora junto. Enfim, eu acho que você leva meu celular, grava também o seu backstage, pra gente ter essa ceninha também, pra ver tua experiência como invasor. Inclusive, eu vou pegar um moletom dele mesmo, pra assustar ele. Tô lá, ele. Tipo assim, quando ele vê esse vídeo, ele fica muito bravo. Desculpa, Renaldo, tá? Desculpa, perdoa. Essa é a vida de um youtuber. Usa suas próprias roupas pra trollar ele mesmo. Mas enfim, bora lá? Não, não, eu acho. Você topa? Que isso? Mais do que topado? Então, bora. Bora. Assim que ele voltar do banho, a gente já começa. Gente, a Naujinha acabou de sair do banho. Você tá indo? Tô, tô indo aqui. Tá bom, beijo, obrigada. Até amanhã. Não, show, valeu. Tô. Eu tô com a ideia com a Carol aqui, mas já vou vazar. É o último seu, não é? É. Não, demorou. Aí, mano, a galera vazou. Bom, blá, 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 blú, blú. Fechou. Deu. Qualquer coisa em um livro. Vamos juntos. Irmãos. Tchau. Tchau, Carol. Beijo. Beijo. Tchau, Ana. Ô, e aí? O que a gente vai gravar? Então, eu pensei em a gente gravar, tipo, um... Quem desenhar, ou alguma coisa assim, sabe? Tem umas coisas que eu separei aqui. E aí, tipo, eu vou fazer a intro. Aí a gente vai pensando, tipo... Ô, demorou. E aqui? Vídeo de desenho, velho. Eu sou pró. Eu sou muito bom. Eu não. Eu sou péssima. Mas aqui, independente até... Ah, se bem que o Guggy deve ter ido. Porque só era bom nem segurar a câmera. Não, deixa eu ver, não é mesmo? Acho que ele foi. Não tem mais ninguém em casa, né? Não. Não, mas não tem problema. Eu sempre liabo com o tripé paradinho, só pra organizar a câmera certinha. Só pra gente ter uma noção, mais ou menos... É bom pegar um pouco... Isso. Você acha melhor? É porque aí pega o desenho, né? Já que não tem ninguém, que a gente desenha e aí mostra. É, é melhor, né? Esse enquadramento. Porra. Que aí eu começo o vídeo. E aí depois a gente come. Galera, foi comer? Todo mundo? Eu acho que ela é, eu acho que ela teve que apopar, né? Só um pouco depois da gravação de hoje. Mas eu tô morrendo de fome também. Depois ela me pediu alguma coisa. Vamos. Tá, beleza. Você quer falar comigo? A minha intro? Como é que é? Fala, galera linda do meu coração. Fala, galera linda. Demorou, demorou. Tá? Um, dois, três, e... Fala, galera do coração! Daqui a dois, é o Mecara do Dream 3, é isso aqui com o Rinaldinho. Não, mas não, não, não. Dois mil anos depois. Bom, galera. O Rinaldinho acha que eu já vazei, só que eu tô aqui ainda. Vamos ver se eu consigo bater na porta e vazar. A porta aqui, ó. Eles estão aqui dentro. Já escrevi? O que foi? A luz acendeu de fora. Ué, mas não é por sensibilidade? Pois é. Pois é. Ué. Ah, mas não passa bicho aqui? Meio, meio mato. Não, não entendo nada não. Tipo assim, tem uns cortes que geralmente evadem aqui por causa do mato e derrubam lixo e tal, mas não pode acender a luz. Tem que ser uma presença grande para acender. Sério? Ué. Gente, tá de boa pra gravar? Quer ir, dá uma olhada. Não, deve ser alguma coisa boa, de vez em quando, aos bois assim mesmo. É? É. Eu já escrevi já. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, treze. Tem nozinho. Eu não vou me comprometer. Eu falando que eu pego em público que não falo que isso é horário. Eu já botei Carol. Entendeu? Bom, a luz da garagem acendeu e ele não ligou muito. Então agora é a hora de bater na porta mesmo. E eu tô nem aí. Só bater e vazar. Pelo que eu conheço dele, eu tenho certeza que ele tá muito nervoso agora. A caminho é nervoso assim, mas... Calma aí. Posso dar o outro braço. Quem é mais provável fazer xixi na cama? Já já. Vamos lá de bater também. Carol. E eu? Oxi. Caraca. Que susto. O que foi? Não sei, ó. Pelo que eu conheço dele, eu tenho certeza que ele tá muito nervoso agora. Quer dar uma olhada? Mas não tem ninguém. Tem alguém aí? Gente, coisa estranha. Tem segurança aqui? Será? Gente, que coisa estranha. Não, meu celular tá lá em cima. Tipo assim, se pegar pra segurança, eles vêm, tá ligado? E se eles vieram, eu fico mais assim, não sei como é que sair. Tipo assim, esse impacto na porta é alguém batendo. É. Eu tô realmente comendo. Tipo assim. Nossa, mas bateu e aí? Foi embora? Nossa, gente, eu tô preocupado. Eu tô com medo de verdade. Eu tô com medo de verdade. Eu tô com medo de verdade. Acendeu a luz. Cara, não vamos entrar, tá muito... Pera, tem alguém. Não vai, não vai, pelo amor de Deus. Vai que seja um andrão, sei lá. Não vai. Não vai ligar pra polícia. Por que não? É porque eu tenho uma câmera. Hugo! Hugo foi embora, velho. Hugo! Pelo amor de Deus, diz que era o Hugo correndo, que agora até eu tô com medo. Vocês tão me zoando, né? Óbvio. Você não tinha ido embora, mano? O que você tá arrumando, velho? Renaldão. Você tá fazendo graça? Tá gravando... Trolagem, Renaldão. Uma trollagenzinha de um invasor que apareceu na sua casa. Só que na realidade, o invasor nada mais nada menos é do que Hugo. Nossa participação. Ele não tá entendendo. Ele não tá entendendo nada. A gente tava gravando um vídeo agora, tipo assim. Quem é mais provável anulou o vídeo. Aquele vídeo não existe. Por isso que foi tão doida. Porque eu comecei um negócio de comida e depois eu fui pro mais provável. Mas na realidade, era só uma enrolaçãozinha. Ô, vocês não têm noção. Ô, meu coração... Não, vocês não podem fazer isso não, meu. Eu tava realmente que ligava pra polícia. Você caiu, bonito. Mano, tá só eu e ela aqui em casa gravando. Você faz uns barulhos assim, mano. Você tá doido, velho. Ele foi na hora. Ele, na hora. Eu vou ligar pra polícia. Eu acabei de arreirar. Eu não. Pelo amor de Deus. Você vai me prender. Achei que eu era realmente... E eu sei que ele botou o capim no nome. Eu quando vi ele correndo, eu gelei. Eu falei, que isso? É um livro aqui em casa. Eu falei, mano. Eu falei no vídeo. Agora que eu bati o pé aqui, ele vai ter certeza que alguém roubou ele. Ô, velho. Não tem problema com isso não, mano. Pelo amor de Deus. Ô, meu coração acelerado, velho. E a gente gravou um monte hoje. Eu falei, eu não posso perder a oportunidade. Foi, porque eu sou a rainha da trollagem. Não sei se vocês sabem. Mas você é cúmplice. Você é cúmplice. Sou mesmo. Sou mesmo. Você é meu amigo de longaná, Carol. Agora eu tô conhecendo. Deitamos, tá? Deitamos, deitamos. Caiu? Vai ter volta. Você caiu? É bom que agora a Carol me deu liberdade pra trollar. Pode trollar. Depois vai ter banheira de slime assim na cabeça. Aí o negócio vai ficar doido, entendeu? Mas enfim, meus amores, a rainha da trollagem ataca novamente. Dessa vez... Ó, pedindo desculpa, Té. Ele tá bravo. Ele tá bravo. Quem ficou até o final, comenta a hashtag susto em homenagem ao... Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo muito vocês. Tchau.